Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Renata Bidala, eu tenho uma loja de vestidos de festa, a Dala, e hoje vamos falar sobre uma paleta que tem tudo a ver com elegância e sofisticação, que é a paleta Marsala. A cor Marsala é um tom de vinho profundo, quase terroso, que mistura o vermelho, o marrom e o roxo. É a escolha perfeita para casamentos em qualquer estação, e nos últimos anos tem sido cada vez mais popular entre as madrinhas, justamente pela sua versatilidade. Ela é uma cor que exala confiança e maturidade, e traz um toque de luxo para qualquer cerimônia. Outro ponto interessante sobre este tom é que ele combina com vários tons de pele, desde os mais claros até os mais escuros, o que torna essa tonalidade versátil e muito democrática. Além disso, a cor Marsala oferece diversas possibilidades de combinação. Ela pode ser harmonizada com tons neutros, como o nude ou cinza, ou então com cores vibrantes, como o verde esmeralda ou o dourado, criando um visual memorável e único. E claro, as madrinhas que optam pelo Marsala para os vestidos de festa ganham um destaque especial nas fotos, criando uma harmonia ao lado do vestido branco da noiva. Na paleta do Marsala, seja para as madrinhas, ou até mesmo para a mãe do noivo ou mãe da noiva, esse é o nosso vestido Desiree. Um vestido com decote ombro a ombro, com manga capa, com um belo detalhe, a manga capa é removível. Então, durante a cerimônia, você pode usar com a manga, com toda a imponência e o movimento do tecido, e na hora da festa, é só remover os botõezinhos, você tem um lindíssimo vestido ombro a ombro, super moderno e confortável. Esse modelo nós temos disponível também no 46 e 48. Para as madrinhas de Marsala, esse é o nosso vestido Lara, um vestido inteiro em chifon, que tem bastante leveza e movimento. Seu decote é em V, cintura marcada, e o detalhe fica nas tranças em macramê, que vão desde a alça, na cintura, e vão até as costas, formando esse cruzado lindíssimo. Ele é ideal para cerimônias ao ar livre, tanto ao pôr do sol quanto à noite. Aquela madrinha que busca um vestido com um quê de sensualidade, mas ainda assim muito elegante, esse é o nosso vestido Stephanie. Ele é todo no chifon, que traz bastante leveza e movimento, e ele tem os recortes, que vão aqui desde a cintura até as costas, deixando bastante pele à mostra. Ideal para cerimônias ao ar livre, durante o dia, ou até mesmo a pôr do sol. Hoje eu mostrei apenas algumas opções nesta paleta de Marsala. Mas também, aqui na Dalla, você também encontra vestidos de festa e com diversos outros modelos, nas paletas mais procuradas, como Pink, Azul Royal, Verde Oliva, entre outros. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aqui nos comentários qual outra paleta você gostaria de ver por aqui. Todos os vestidos apresentados são da Dalla, a minha loja, localizada em Goiânia, na rua 134 do Setor Sul. Caso você não seja de Goiânia, nós também temos um site com envio para todo o Brasil. Basta acessar lojadalla.com.br e garantir o seu vestido ideal. Um beijo e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!